Olha, a denúncia anônima leva a polícia a prender cinco estrangeiros acusados de tráfico internacional de drogas. Um deles tinha ingerido 90 cápsulas com cocaína. Você vai ver como é que fica o estômago de uma pessoa que ingere cocaína. É a famosa mula. É uma mula mesmo, né? A polícia acredita que ele pretendia viajar para a África. Muitas pessoas já morreram fazendo isso. Um absurdo. Vamos ver. A droga era embalada em pequenas porções. Este paraguaio assumiu que já tinha ingerido quase 90 cápsulas como estas. Por isso, o homem foi encaminhado para um hospital onde deve passar por cirurgia para a retirada das drogas. Se o entorpecente ficar por muito tempo no organismo dele, o paraguaio pode ter uma overdose e morrer. A suspeita da polícia é de que o homem já estava com viagem marcada para a cidade do Cabo. Um voo direto dura em média 14 horas. Os outros quatro integrantes da quadrilha, todos nigerianos, também foram presos em flagrante. Pai e dois filhos assumiram que eram responsáveis por embalar o entorpecente. Um quarto nigeriano seria o responsável por levar a droga até a zona leste de São Paulo, onde eles viviam. A polícia chegou até eles depois de denúncia anônima. Além de cocaína e maconha, foram encontrados com o grupo mais de 4 mil dólares em dinheiro. Cédulas em reais também foram achadas, além de nove aparelhos celulares que os suspeitos alegam ser deles. O caso vai ficar com a polícia civil. Por enquanto, não deve ser encaminhado à polícia federal. Depois que o paraguaio deixar o hospital, também vai ficar preso. Muito bem, gente. Você viu ali esse trabalho que foi feito? O traficante engoliu 90 cápsulas. E a gente mostra. Você tem a imagem aí, Rogério? Você sabe como eles fazem para tirar essa cápsula? Aqui, ó. Isso aí, ó. Fica assim, ó, forrado, né? Eles fazem uma lavagem estomacal. É. Lombardi, uma pergunta para você que é um especialista na área de segurança. Se rompe uma cápsula dessas, o que acontece? Morre, morre. Na hora? Morre, na hora. E quantas pessoas já morreram dentro de avião? Muitas morreram, mas muitas. Estão embarcando. No ônibus. Nós tivemos um caso célebre de um nigeriano que desceu do ônibus e teve uma overdose na calçada e foi filmado. Olha, enche a tela aí, enche a tela para a pessoa ver. Olha lá, você que está em casa. Olha as cápsulas dentro do estômago da pessoa. E esse que foi preso, mais ou menos, é exatamente isso aí, ó. Aí tem ali umas 90 cápsulas, como esse, quase 100 cápsulas. Olha aí, realmente uma loucura o que esse pessoal faz e ganhar o apelido de mula. E eu acho que é o apelido mais adequado para quem aceita fazer isso. Ah, eu vou viajar para a África, pedir para eu levar um negócio no meu estômago, chegando lá, chegando lá, você vai ver o que vai acontecer.